A Tia Pri tinha uma casa E nessa casa tinha uma toalha Cadê a toalha? Toalha pra cá Toalha pra lá Toalha pra todo lado A Tia Pri tinha uma casa E nessa casa tinha um papel Cadê o papel? Papel pra cá Papel pra lá Papel pra todo lado A Tia Pri tinha uma casa E nessa casa tinha um lixo Cadê o lixo? Lixo pra cá Lixo pra cá Lixo pra lá Lixo pra todo lado A Tia Pri tinha uma casa E nessa casa tinha escova de dente Cadê a escova de dente? Escova de dente pra cá Escova de dente pra lá Escova de dente pra todo lado A Tia Pri